Eu sou o padre Anderson Bento, sou o padre da Diocese de Apucarana, tenho quatro anos e alguns meses de ordenação presbiteral. Eu tenho 30 anos e a minha vocação teve a sua origem no seio da minha família. Venho de uma família muito católica e desde criança meus pais procuraram transmitir a mim e aos meus irmãos os valores do Evangelho. Então participei do grupo de infância missionária lá na minha comunidade em Ivaiporã e lá naquela realidade fui me envolvendo na vida da comunidade, na oração do terço que a minha comunidade fazia com muita frequência, fui coroinha, sempre estive envolvido desde criança na vida da igreja. Então o meu primeiro incentivo vocacional deu-se no ambiente familiar, com o testemunho dos meus pais e com a educação cristã que recebi no meio da minha família. Mas o segundo testemunho vocacional que me fez discernir para a vivência, para trilhar esse caminho sacerdotal foi o testemunho dos padres da minha paróquia e da cidade de Ivaiporã. Vendo o testemunho dos padres de então, aquilo foi despertando em mim a curiosidade por conhecer também esse caminho vocacional. Então a partir do testemunho de vida deles é que eu senti a curiosidade de conhecer o seminário e conhecendo o seminário me encantei por essa realidade e de lá saí apenas para ser ordenado diácono e posteriormente sacerdote. Não imagino a minha vida se não fosse o caminho presbiteral. Não consigo imaginar a minha existência sem ter trilhado essa caminhada de discernimento vocacional, sem ser padre atualmente. Eu entrei no seminário com 13 anos e eu saí do seminário com 25 para receber a ordenação diaconal e depois presbiteral. Então para mim vale totalmente a pena. Eu trilharia esse caminho de novo muitas e muitas vezes, se necessário, para ser de fato padre. Vale muito a pena. A vocação sacerdotal é uma entrega de vida. E eu acredito que eu acertei a vocação e a minha escolha, porque atualmente sou muito feliz. Me sinto muito querido pela minha diocese de Apucarana, pelo meu presbitério. Sinto de fato a irmandade que existe no presbitério, na nossa relação enquanto sacerdotes, junto ao bispo, a relação junto ao povo. Vale muito a pena ser padre. Música 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 Música